Olá, meus amigos, aqui é JC Rock, acabei de receber aqui a encomenda da Malagoli, tá? Quem sabe aí eu tô fazendo um upgrade na minha guitarra, extrato, minha extrato branca, tá? Já mexi na parte elétrica, também já fiz também a parte da blindagem e agora eu preciso mudar os captadores, né? Pra ficar com um timbre muito legal e eu acredito que vai ser muito bom pra mim essa escolha que eu fiz, esse captador que eu escolhi, né? Abrindo a caixa aqui a gente já vê que eles mandaram pra mim uma corda, que eles estão fazendo uma promoção lá, essa promoção eles enviam o cordoamento junto com o captador. No momento parece que só tem o cordoamento 010, em breve vai ser o lançamento e também acho que vai ter outras variações, né? 09 e outras cordas também. E o captador que eu escolhi foi um captador da cor da minha guitarra, né? Pra ficar combinando, porque senão um preto não ia dar muito certo. Então eu pedi um captador branco, na cor branca, tá? E é esse captador aqui, olha só que bonito. E ele vem também, além do captador, vem aqui com esses parafusinhos aqui pra poder colocar na guitarra, né? E é o captador, é esse aqui, ó. Custom 84. E parece que é baseado, né? Do Van Halen, acredito. E eu vou estar instalando na guitarra pra ver o som desse captador. Tô muito feliz aqui de ter recebido essa encomenda, já faz alguns dias que eu encomendei lá, no site oficial. E agora é só instalar esse captador na minha guitarra. E aí E aí Obrigado.